A gente está muito feliz, toda a equipe da APAS, todos os voluntários, toda a equipe que trabalha junto com a gente, de mais uma vez a gente poder, estamos aqui entregando os presentes, a gente fica muito feliz de poder fazer uma criança feliz nesse Natal, várias crianças felizes. Então a parceria que a gente agradece ao Eliton e a gente deseja a todos um feliz Natal e um ano novo muito bom, muito alegre, com muita prosperidade, com muita saúde, muita paz para 2015. O Bia e muitas vezes um garoto que não ia ter nenhum presente para receber nesse Natal, né? Isso, e a gente agradece as pessoas, instituições, fábricas, escolas, funcionários, todo mundo que nos doou os brinquedos, e a gente está repassando os presentes para as crianças, que isso a gente está levando a cada criança oportunidade de confraternização nesse Natal. Realmente, estou recebendo aqui da APAS, juntamente com a Ordem Moley, a quantidade de 376 presentes, né? E com a promessa de que segunda-feira terá mais. Mas está muito bom, nós com certeza vamos conseguir atender todas as cartas que nos encaminharam. Pois é, fala um pouco mais, não só dessa parceria com a APAS, essa parceria com a Ordem Moley e lojas maçônicas, para evidentemente melhorar a vida das pessoas, o Eliton. É, o objetivo, toda instituição, a exemplo da APAS, né, que tem como objetivo promover o bem-estar social do menos favorecido, assim como a Ordem Moley e maçonaria, né, está fazendo justo aquilo que realmente se propôs, né? E agora, no final de ano, que é o Natal, é um momento, assim, é adequado de fazer alguma coisa para o próximo. E, como tal, a APAS, a Ordem Moley e lojas maçônicas estão proporcionando isso. Explica para a gente como é que funciona a campanha para painel dos Correios. É, a campanha para painel dos Correios, ela funciona da seguinte forma. Nós encaminhamos todo o regulamento para as escolas, né, algumas escolas que foram escolhidas, credenciadas e escolhidas, e aí, dentre elas, nós encaminham as cartas, essas cartas nós lemos todas elas e fomos à procura dos padrinhos. E aí, é o que acontece, nós encaminhamos para os meninos. É sempre um prazer estar aqui, gente, com a gente. Bom, todo ano, no final do ano, a gente faz uma regaração em que os Demolays dão um valor específico, estipulado no capítulo. Aí, com esse valor, a gente ajuda na compra dos presentes, a gente faz nos Correios fazer a cultura das cartas, a separação das cartas. Aí, a gente vai. Esse ano, a gente, cada Demolay, contribuiu com R$ 12,00. Aí, com esse valor, a gente conseguiu cerca de uns R$ 500,00, mais ou menos, que dá para ajudar bastante. Aí, todo ano, a gente está sempre presente nos projetos, mas é isso. Um projeto que já aguça aquela questão da solidariedade, né, Gabriel? Sim, sim. Solidariedade, sempre bom. Assim como as nossas virtudes, companheiríssimo, cortesia. Então, todo ano, a gente está sempre presente, sempre convidado, sempre em todos os lugares. Essas campanhas, projetos, enfim, tudo que a gente vai lá, a gente faz no máximo, como aqui.